Estrape-me 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 E eu derrubarei-la e nós direi a flora E eu derrubarei-la e nós direi a flora E eu derrubarei-la e eu derrubarei-la e nós direi a flora E eu derrubarei-la 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 e eu derrubarei E miro chalhante E telera chapira E merava E chalhante E dante E miro chalhante E miro chalhante E diga E telera chapira E chalhante E rova E dante E dante E dante E dante A CIDADE NO BRASIL